Uma das câmeras desse prédio, que fica bem ao lado do estabelecimento comercial, gravou toda a ação. Repare que antes dos assaltantes, um funcionário retira as correntes dos carrinhos. Logo em seguida, chegam deles. Armado, rende o funcionário e entra no mercadinho. Logo em seguida, chega o comparsa, como quem não quer nada, e também entra no estabelecimento. Enquanto eles estavam lá dentro, do lado de fora, os outros funcionários chamavam a polícia. Três minutos depois, os assaltantes deixaram o supermercado, levando cerca de 17 mil reais. A polícia esteve no local para conversar com os donos e recolher as imagens gravadas pelo circuito interno do supermercado. Nem os donos, nem os funcionários do supermercado quiseram falar sobre o assunto.